Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fabio Gameplays Eu gravo vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada? Bom família, hoje eu tô aqui trazendo pra vocês o novo jogo do Homem-Aranha para celular Android, rapaziada Então família, já chega se inscrevendo aqui embaixo e ativando o sininho porque o canal tá perto de bater a marca de 500k Então me ajude geral aí rapaziada, atingir essa marca o mais rápido possível, fechou? Deixa bastante like também rapaziada, porque esse jogo do Homem-Aranha é muito foda e eu sei que você curte, mano Se você entrou nesse vídeo aqui é porque você curte o Homem-Aranha, então deixa o like aí quem curte o Homem-Aranha, fechou rapaziada? E família, esse jogo aqui mano, ele tá sendo desenvolvido por um fã, tá ligado? Que é o Ruser Games, ele é um gringo rapaziada, muito foda que faz vários jogos de Android né família Então mano, bora comentar aqui então sobre esse jogo do Homem-Aranha rapaziada Mano, esse jogo tá muito foda, tá muito igual rapaziada, os jogos do Homem-Aranha do PS5 e do PS4, tá ligado família? Tá muito top mano, cê é louco? Quando o Homem-Aranha solta a teia ali, tá ligado rapaziada? É muito da hora mano, cê é louco? Achei muito parecido com o do PS4 e do PS5, vocês acharam cara? Comenta aqui embaixo, fechou rapaziada? Que é bastante importante o seu comentário Família, cê é louco mano, tem que dar os parabéns aí pro Ruser Games que tá desenvolvendo esse jogo do Homem-Aranha Ele voltou né rapaziada, a desenvolver, eu vi lá no canal do AD lá que parece que ele tinha parado né família? Que tinha muita gente enchendo o saco do cara, do gringo né mano? Pra voltar a fazer o game, pedir uma PK e tals E mano, e o cara voltou né rapaziada? Então família, eu vou tá deixando o download pra vocês aí, fechou? Aqui abaixo, eu quero ver todos vocês baixando aí Faz um videozinho mano, se possível E posta lá no Instagram e me marca que eu vou tá repostando, fechou rapaziada? Todos vocês que fazem isso E lembrando rapaziada, que essa gameplay que tá passando aqui mano É do novo jogo do Homem-Aranha, fechou rapaziada? Sim, é do novo jogo mano Eu vou tá deixando pra vocês aí A versão pra download um pouquinho antiga né rapaziada? Sim, um pouquinho antiga mano Essa versão que tá passando aqui no vídeo né, de fundo rapaziada É a versão 1. alguma coisa Acho que é V1 né mano, acho que é V1 isso É a V1 rapaziada, que tá passando aqui pra vocês Mano, mas vocês vão baixar uma versão aí rapaziada Similar a essa, tá ligado? Só mudou algumas coisas aí Mas o cara mano, ele representa demais velho Então o R User Games rapaziada, você é louco mano E família, eu acho mano Que ele vai colocar também um tráfego né rapaziada Porque tem que ter né mano No jogo do Homem-Aranha aí pra PS4 Eu já vi né rapaziada Não sou muito fã de Homem-Aranha não Mas eu acompanho assim de vez em quando Tá ligado? Eu vejo lá rapaziada Que tem um tráfego, pá O bagulho é muito da hora, tá ligado mano E o jogo tá idêntico rapaziada Vamos ser sinceros né mano A jogabilidade tá top E não tem o que reclamar Se é louco rapaziada Então é isso aí minha família Jogo do Homem-Aranha Download aqui abaixo pra vocês Quando ele soltar rapaziada Essa versão mano Que vocês tão vendo aí no vídeo Na gameplay né Eu vou tá trazendo pra vocês Fechou rapaziada Então mano É isso mano O novo jogo do Homem-Aranha aí Pra celular Android Quem saiba aí mano Ele assista esse vídeo aí E libere pra nós essa versão aí Fechou? E é isso rapaziada O jogo do Homem-Aranha tá muito top E é bastante importante o seu feedback Rapaziada Comenta aqui embaixo O que você achou O que é que falta E é isso aí minha rapaziada Então tô indo nessa Um forte abraço Muito obrigado pra geral Que acompanhou até aqui Tamo junto mesmo de coração E é nóis rapaziada